Foi realizado na manhã deste sábado uma vistoria nas dependências do Hospital Rainha dos Apóstolos que fica no município de Dona Francisca. A vistoria realizada pelos agentes da vigilância da 4ª Coordenadoria de Saúde de Santa Maria foi um pedido do deputado Beto Fantinel junto ao governo do estado mostrando a preocupação do parlamentar com o agravamento dos números de casos de covid e a falta de leitos hospitalares para atender a demanda de casos de internação na região. A vistoria foi acompanhada pelo chefe de gabinete do deputado e ex-prefeito de Agudo, Valério Trebin que salientou o empenho do deputado Beto Fantinel em disponibilizar mais leitos clínicos para a 4ª Colônia. O deputado Beto Fantinel passou a semana toda em Porto Alegre em contato com a Casa Civil o secretário Arthur Lemos, com o governador Eduardo Leite preocupado com a situação do aumento da transmissão do vírus e do aumento da necessidade da demanda da rede do SUS em atender a população que tem algumas complicações respiratórias. E nós viemos aqui, o hospital aqui de Dona Francisca com uma boa estrutura por isso da secretária ter solicitado a vinda da vigilância sanitária para fazer esse primeiro diagnóstico, levantamento e agora o encaminhamento para que tenhamos aqui, quem sabe, logo aí com muita responsabilidade, com os pés no chão, a disponibilidade de mais leitos para as pessoas que porventura necessitarem essa estrutura. Eu quero dizer que o deputado Beto sempre tem olhado para a região e brigado junto com as estruturas do governo do Estado para os interesses da 4ª Colônia, da região central do Estado e neste momento nós estamos preocupados para o enfrentamento da pandemia para que nós possamos salvar vidas e essa estrutura está aqui disponível para ser aproveitada. Então, esperamos que o governo do Estado, a Secretaria da Saúde do Estado analise com carinho os dados porque estamos vendo as estruturas hospitalares existentes com uma superlotação na sua maioria das estruturas e essa estrutura ociosa. O governo do Estado precisa e o deputado Beto está na Assembleia Legislativa brigando para que isso se concretize. Esperamos que possa, quem sabe, daqui a alguns dias estar de portas abertas atendendo aqueles que precisam de auxílio na área da saúde. O prefeito Olavo Cassol, juntamente com a vice-prefeita Marisanda e demais pessoas ligadas à área da saúde do município de Dona Francisca também acompanharam a vistoria. O prefeito que, no decorrer desta semana, já tinha colocado a estrutura do hospital que pertence ao município à disposição da diretoria do Hospital São Roque de Faxinal de Soturno para o atendimento de pacientes com Covid-19. O prefeito Olavo salientou que a administração municipal não quer aproveitar o momento para abrir toda a estrutura do hospital, mas sim criar uma alternativa para o atendimento de pacientes com Covid-19 na região e, para isso, formalizar novamente uma contratualização com o Hospital São Roque foi o que destacou o prefeito Olavo. Realmente, a gente já está trabalhando há mais tempo nessa situação. A gente também quer colaborar com o momento que vive a nossa região, o nosso estado, com relação ao Covid-19. E a gente tem um espaço ocioso aqui, onde quer esse hospital, que está fechado no momento. E a gente colocou à disposição, primeiramente, do Hospital São Roque, à disposição para que pudesse ocupar esse prédio para atender a demanda que está surgindo e está aumentando esses casos. Então, nós estamos aqui hoje reunidos com a coordenadoria da saúde, que veio fazer uma avaliação do prédio para, eventualmente, ou quem sabe, colocar aqui um ponto de referência do Covid-19 através do Hospital São Roque ou mesmo do estado do Rio Grande do Sul. O momento que a gente está pensando não é de reabrir o hospital, é realmente de auxiliar, colocar esse espaço físico à disposição da população. A gente sabe que, para reabrir o hospital, a gente tem que fazer um estudo muito grande, e não ser de uma hora para a outra, porque essa notícia de que a inspeção da Vigilância Sanitária viria hoje aqui, a gente nem deu tempo para a gente se reunir para uma possível abertura do hospital. Mas, então, no momento, o que a gente está dispondo é o espaço físico que nós temos aqui, como tu bem me verificaste, né, Gilberto? É um espaço grande, um espaço bom, que poderia auxiliar nesse momento que nós nos encontramos. Os peritos da Vigilância Sanitária observaram toda a estrutura do hospital e, ainda neste sábado, irão concluir o relatório e enviar para a Secretária Estadual de Saúde, Arita Bergman, para com que a secretária, juntamente com o Gabinete de Crise, tome a decisão para reativar ou não o Hospital de Caridade Rainha dos Apóstolos para atendimentos Covid na região.